Planei de jogar o COD de novo? Planei de jogar o novo modo, né? Aquele DMZ lá, né? DMZ? DZN? Sei lá. Vou jogar esse modo novo do COD aí que tem... que vai ter um modo tipo Tarkov, né? Sério que vai sair um COD Tarka? Sim. Demorou até pra sair, viu? Esse modo DMZ aí até demorou pra sair, mano. Já tô há tempos falando isso já. O Tarkov, ele lançou uma nova categoria de jogo, né, mano? Popularizou uma nova categoria de jogo, que é o Looter Shooter. Só que o Tarkov e o ritmo de desenvolvimento deles é muito lento, né? E eu sempre falei pra galera, mano, meu medo é tipo alguma produtora grande desenvolver um modo tipo Tarkov e tipo roubar a cena, tá ligado? E é o que tá acontecendo. O Battlefield tentou, fracassou miseravelmente. Veio o The Cycle aí, é um modo gratuito, jogo mais fácil, não tem tanta profundidade, mas pô, foi legal. Tá sendo legal o The Cycle. E... e agora tá vindo o DMZ, vai vim o... qual que é o nome daquele jogo? Não é Ready or Not, é... Tem um outro jogo que tá pra lançar, ia lançar esse ano, eles adiaram. Tem o Marauders. Mas tem uma... Tem um outro jogo, mano, qual que é o jogo? É um jogo muito bom, muito bonito. Qual que era o jogo? The Day Before. Boa, The Day Before. Ia ser lançado aí, esse ano, né? Mas eles adiaram pro ano que vem. Parece ser bem promissor esse jogo. O único problema dele é que ele é modo terceira pessoa. Eu não sei se esse tipo de jogo, né? Igual Tarkov, um looter shooter. É uma boa ideia colocar terceira pessoa. porque é aquilo, né? Você depende muito da sua sobrevivência pra poder evoluir no jogo. E terceira pessoa, mano, num jogo como esse, vai ter muito cara cheirando parede. Mas muito cara cheirando parede, tá ligado? Vai, porra! Tá bom, vou dar a volta, então. Você não vê o cara se você não estiver aparecendo pra ele também. É, se for o esquema, igual o esquema do Skun, aí é legal. Aliás, eu não sei se é legal, não, mano, porque é meio bugado, meio estranho esse modo, né? Não sei. Salve, Visconti. Bom dia. Melhor item que eu achei na árvore? Nem sei, mano. Eu nunca achei nada de muito bom lá, não. A gente já tem a solução, FPP. Ah, mas aí só é a decisão da desenvolvedora do game, né, mano? Todas as imagens que eu vi até agora desse jogo aí foram TPP. Agora, se vai ter modo FPP, eu não sei. Salve, Krieg. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Salve, rei do truco. Salve de Nuth. Aqui é o boss, mano? Um estilo diferentão. Cadê o cara? Uma boa ideia ficar parada aqui? Primeira vez que eu mato alguém com essa arma. Porra, ele tava vindo pra cá, né? Eu podia ter esperado também. Burro pra caralho. Ó, não conta, tá vendo? Já tinha matado cinco. Não conta. Taca uma granada lá, ó. Não tem pressa, não. Vou fazer o farm aqui primeiro. Ver se vem alguém pra cá. Depois eu lutei o cara. O boss concluiu a missão cão de rua? Deu missão do boss? Sério? Deu missão do boss? É o novo boss? É o novo boss? Dá-lhe! Quando fizer uma missão... Matamos, matamos três. Ihuuu! Tem que respeitar! Ah! 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 Caralho! Posso morrer! Caralho! Bateu bala aqui! Porra, é a armor room essa merda? Meu amido Nossa mochila merda velho Sai porra Cheio de M61 filho O show O show Cheio O show Um cara aqui Morreu Mano, eu vou ter que fazer uma operação aqui Mano, o cara O cara ali foi muito burro, né, velho Ele viu eu atirando nele Ele voltou no corpo do boss Eu não quero levar mochila não, Snyder Mochila horrível Deixa essa mochila aí Ah, vai tomar no cu, velho Deixa eu ouvir barulho aqui A linha da sorte Anda, eu vou dar um clear aqui dentro, velho Antes Porque pode ter alguém nessas janelinhas aqui Querendo me matar Evidentemente tá suave Mano, eles devem ter matado gente aqui Ó, sangue pra caralho Ó o pé, louro Ele tava de gel Ele tava de gel Ele tá Não tava de gel? Tava Eba 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 Vem, bola. 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 Vem, bola.